Entre com os pés de leve Da ponta dos dedos ao calcanhar E logo estará imersa em mar de mim Esqueço o receio de mergulhar de cabeça Se entregar Mergulhei até o fim Encontrei algo que era só meu De sol em mim Feito um sai do mar A diluir Todo o maquiagem Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu guardo em mim um Deus, um santo, um bem e um mal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.